Oi pessoal, boa tarde pra todos vocês e vou fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês um joguinho de banheiro que eu fiz aqui pra mim. Aí eu vou mostrar pra vocês o joguinho de banheiro. Eu fiz marrom com rosa e verde. Esse eu fiz quadrado, eu gosto de colocar mais no meio do banheiro. E eu fiz esse daqui, ó, pra colocar no pé do vaso, só que eu não fiz com aquela abertura não. Eu fiz assim, oval, eu acho melhor assim. Esse modelinho de tapete, quem fez ele foi o Roger em crochê. Aí eu tirei o modelinho e fiz esse joguinho pra mim. Esse daqui é da tampa do vaso, ó. Ele ficou oval aqui e aqui ficou as flores e aqui ficou com o modelo diferente. E aqui atrás eu não pus flor não, fiz de redinha e pra amarrar aqui, ó. Tá, mais prático. E fiz também o porta-papel higiênico pra três. Coloquei esses, assim, aqui. Eu fiz pra três. Fiz esse vídeo mesmo pra mostrar pra vocês que ficou pronto o meu jogo de banheiro. É isso, pessoal. Se vocês gostou aí do joguinho de banheiro, comente, curte aí, se inscreva pra quem não é inscrito. Tá bom? Eu vou ficar muito agradecida a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.